Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Augusta vai ajudar Davi com algo muito importante. Porém, Isadora vai chegar no exato momento onde quase vai descobrir que Rafael, na verdade, é Davi. Todos os detalhes conto para vocês agora. Neste vídeo, ao se mudar para viver na Vila Operária, Davi vai fazer de tudo para proteger Isadora. Contudo, Isadora também vai querer ajudar Rafael Antunes em sua mudança para sua casa. E Augusta vai levar algo para Davi, que quase será descoberto por Isadora colocando todo seu plano por água abaixo. Entre uma arrumação e outra, na residência de Davi, o contato entre Isadora e Davi vai aumentar. Até mesmo Isadora irá comparar Joaquim com Davi, afirmando que os dois são muito diferentes. Onde quase irá rolar um beijo entre os dois. Um dia depois, a pedido de Davi, Augusta vai levar um baú com vários artefatos mágicos para o ilusionista. Onde Davi vai dizer que vai usar todos os seus truques para proteger Isadora de Joaquim. Sou um ilusionista e agora vai começar uma batalha entre eu e Joaquim. Onde irei usar minhas armas, vai prometer Davi. Mas nesse exato momento, eles vão ser surpreendidos. Pois Isadora vai chegar e Davi vai precisar fazer um truque de mágica para sumir com a caixa diante de seus olhos. Porém, Isadora vai ficar com uma pulga atrás da orelha e não vai ficar convencida do que acabou de ver. Desconfiada, ela vai marcar um jantar para Rafael, pois vai querer investigar e descobrir mais sobre o passado misterioso de Davi. Tem uma playlist completa aparecendo agora nos cards para vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal e até mais.